Boa noite, meu nome é Rogério Souto Santos, meu tema é atividade lúdica conforme a aprendizagem de educação infantil, partilho de revisão, professor orientador Helio Campos. Esse tema eu escolhi porque eu tive a convivência de estagiar num pré, né? A gente teve uma experiência lá, então eu achei interessante e ao mesmo tempo é muito importante a gente descobrir o desenvolvimento da criança. Fundação Perórica Segundo o Dom, 2003, ludicidade refere-se aos jogos pedagógicos, brincadeiras, dinâmicas de grupo, recortes de colagem, dramatizações, exercícios físicos, cantiga de roda, atividades rítmicas e atividades nos computadores. A criança aprende de forma muito divertida e prazerosa e assim desenvolve e aprimora diversas habilidades motores que serão guiadas no processo de aprendizagem durante a educação infantil. Para Midotts, em 1924, o lúdico desempenha o papel é fundamentado na construção do pensamento infantil, pois é através do lúdico que a criança deve ser espada cognitivo, visual, auditivo, tátil e futuro. Brincar é essencial no cotidiano da criança. Aumento de 2009 afirma que a atividade lúdica envolve principalmente o entretenimento, no qual o importante não é somente o resultado, em si o divertimento, prazer e socialização dos participantes. Nesses momentos lúdicos são desenvolvidos a atletividade e inúmeros conhecimentos que envolvem jogos, brincadeiras, brinquedos, músicas, danos e representações artísticas. Então, aumento aqui diz que pra ele não é só importante o resultado, em si a socialização da eu todo, né? Com a criança, com os colegas e minha sociedade também. Meus objetivos. Analisar o objetivo geral. Analisar os efeitos da atividade lúdica no processo de aprendizagem e educação infantil. O específico. Descrever os benefícios da atividade lúdica no processo de aprendizagem e educação infantil. Compreender o significado da parada lúdica. Reconhecer a importância do lúdico na educação infantil. Metodologia. O estudo foi baseado em uma revisão biográfica. A pesquisa biográfica foi feita com base em trabalhos já elaborados, através de livros e artigos científicos. Encontraram na base de dados eletrônicos, como o Cubimétrico, Cielo, Grupo Acadêmico e Medline. Através da consulta pelos seguintes mediadores, lúdicos e educação infantil. Então, aqui está alguns estudiosos que pesquisaram, estudaram sobre o que eles acharam, acharam. Eles tiveram certeza do que é o lúdico e a cidade de educação infantil. Então, eu peguei alguns, os nomes de alguns estudiosos aqui e vou falar agora dos resultados. Para Alves, quando eu assino 17, o lúdico se vazia na atualidade, sendo hoje a semente de qual germinará uma arruinada, construindo o futuro a partir do presente. Então, para Alves, já começa dentro do presente e, se não, dá para germinar o futuro, né? Para a construção através do presente. Alves, Luquez, 1994. O lúdico está no imaginário das pessoas. Significa a experiência de ir e voltar, entrar e sair, esconder e contrair, contratar e romper contratos. O lúdico é a vida se construindo no seu movimento. Alves, Luquez, 1924. O lúdico desempenho é um papel fundamental na construção do pensamento infantil, pois é através da saúde que a criança revela o seu estado cognitivo, visual, auditivo, táxi e modifico. O mais importante que é isso. Dom de 2003. Ludicidade sem recarão de jogos, cuidadosos, brincadeiras, dinâmica de grupo, recortes e colagem, dramatizações, exercícios físicos, cantinas de obra, atividades rítmicas e atividades computadoras. Então, o produtor de padrão não traz a sensibilização que a criança está tendo, além de aprender e também podendo socializar com os coleguinhas. Inaccheves, 2013. A formação lúdica valoriza a arquitetividade, proporcionando aos futuros educadores de vivência lúdica experiências corporais que se utilizam na ação, do pensamento, da linguagem, tendo no jogo sua fonte dinamizadora. Da Latona, 2004. O lúdico permite um desenvolvimento global. Se bem aplicada e compreendida, a educação lúdica poderá contribuir para a melhoria do ensino, tanto na qualificação ou formação física do educando, quanto para redefinir valores melhorando o relacionamento das pessoas da sociedade. Então, da Latona, fala que é importante também que o aluno, a criança, tenha sua opinião, pode dar sua opinião tendo uma formação física, então. Vamos, 2004. A expressão humana é significada da cultura referenciada no brincar com o consigo, com o outro e com o contexto. Por essa razão, o lúdico reflete as tradições, os valores, os costumes e as contradições presentes em nossa sociedade. Para o Brasil, 2007, o meio dos jogos e brincadeiras, os componentes lúdicos, pode não apenas incutir valores vigentes no contexto social, mas, inclusive, complementar a personalidade da criança, proporcionando um espaço de vivência crítica. Aumento em 2009, afirma que a atividade lúdica envolve, principalmente, um entretenimento, no qual, importante, não é somente o resultado, e sim o divertimento, prazer e socialização dos participantes. Como eu tinha dito antes, que a aumenta e não é só o resultado que envolve, e sim a socialização dos alunos. E com a sociedade também, que é que ajuda muito. Considerações finais. Trabalhar de forma lúdica na educação infantil é de suma importância para promover o desenvolvimento global da criança durante essa fase. O lúdico é capaz de promover uma reivindicação entre o aluno e o professor, tornando assim os momentos de aprendizagem muito mais prazerosos. Além disso, pode-se perceber que a felicidade faz parte da vida de todo ser humano e que, através dela, o conhecimento, a aprendizagem, a socialização e a interação ocorrem de uma direita bem especial e satisfatória. Sendo assim, ao trabalhar de cidade na sala de educação, o professor está concedendo a criança uma chance maior para desenvolver o desenvolvimento integral. Desenvolvimento este que envolve o social, o emocional, o físico, o moral, entre outros. A LMS ali, que tem várias, Almeida Alves, Branco, Rogério, Maldivídeo, Dona Ferreira, Mons, entre outros. Obrigada. Obrigada. Obrigado.